Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais um episódio do Safari aí. Muita gente comentou e também deixou o seu likezão no vídeo anterior, eu fiquei muito feliz. Temos mais de mil comentários ainda por cima, muita gente fazendo vários pedidos. Então eu trago aí para este episódio mais três dinossauros pedidos por vocês, os mais pedidos. Vai estar passando aí na tela, eu vou estar trazendo Stegossauro, Velociraptor e Triceratops para este episódio. Eu decidi não colocar ainda o Tiranossauro, o Espino ou o Giga por causa que teve muitos comentários e muita gente falou para colocar Tiranossauro assim como muita gente falou para colocar Espino e muita gente falou para colocar Giga. Então eu vou fazer o seguinte galera, eu só vou colocar dois Apex, ou vai ser o T-Rex e o Espino, ou o Espino e Giga ou o Giga e o T-Rex. Os que tiverem mais curtida aqui nos comentários, eu vou trazer aqui para a série. Por enquanto então eu trago o Stegossauro e o Velociraptor e o Trike. Aliás, os nossos Velociraptors já estão sendo prontos aqui, sendo feitos na verdade. E temos aqui eles, eu já vou liberar assim que estiver tudo certo. E aqui eu trouxe os Stegossauros, depois a gente libera os Trikes aí. Vamos colocar mais ou menos uns 10 Stegossauros e Velociraptor vamos deixar esses quatro mesmo para representar aí a franquia dos quatro raptores principais. Blue Echo Charlie Delta. Beleza? Temos aqui então o nosso Ceratossauro aqui de boa, deixa eu ver como ele está. Eu vou botar esse aqui o nome galera, ele não foi o primeiro que saiu. Mas eu já vou colocar o nome. Lembrando para vocês também deixarem os nomes aí dos dinossauros, os primeiros pelo menos de cada espécie. A gente vai ver aqui, peraí. Vamos olhar aqui ó, ele comendo. Vamos ver. Aí, olha. Eita! Muito massa. Beleza, vamos colocar o nome aqui, ele de Dark. Beleza? O nome desse manequim, eu não sei qual dos manequim que saiu o primeiro, esse aqui é o 2 eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o 1. Deixa eu botar aqui para cima. Esse aqui eu acho que é o 1. É, esse aqui é o 1. Vamos colocar o nome desse aqui então de Pesco. Para ser Pescoço. E agora só falta o Galimimus. Deixa eu ver qual o Galimimus aqui. Eu não sei qual que foi o primeiro, né? Vamos ver. Peraí. Aqui é mais fácil de olhar. 13, 7. Aqui tá ele bonitinho. Vamos colocar o nome dele de Galinha Gigante. Galinha Gigante. Beleza. Agora eu vou deixar vocês nomearem os próximos dinossauros. Alguns já falaram o nome aí, caso eu escolhesse o Velociraptor, para botar o nome de Blue. Então, já vamos ter a Blue aí, pelo menos. Do Stegossauro e do Triceratops eu ainda vou pensar. Mas os próximos dinossauros vocês já deixam os nomes aí. Lembrando que o próximo vai ter os Apex então. O T-Rex ou o Giga ou o Espino. Então já deixem nos comentários aí os nomes. Ok? E beleza, pessoal. Vamos ver como é que tá indo aqui. Tem alguns passeando. Será que estão caçando? Deixa eu ver. O nosso Dark aqui, ele tá passeando ainda de boa. Como é que ele tá de fome, aliás? Será que ele tá bem? Olha, ele comeu a recém. Ele tinha comido ali o cabritinho, né? Aqui tem mais um Ceratossauro. Como é que ele tá? Ele tá tomando água. Fome também já tá ok, porque ele tinha comido aquele cabrito lá no episódio passado. Então ele já tá cheio. Eu deixei infinito, porque alguns pediram pra deixar infinito mesmo. Já que ele acaba, né? De maneira bugada. Mesmo nenhum dinossauro comendo, ele termina. Então eu vou deixar infinito, como vocês pediram. Até porque eles já estão se espalhando pela ilha, né? Olha o tamanho da nossa ilha. Tem um grupinho de galimenos aqui. Alguns outros dois aqui. Uns aqui. Outros aqui. Então eles já estão se espalhando bem, né? Eu só quero saber como é que esses Apex vão se comportar, galera. Né? Como é que eles vão se comportar? Opa, tempestade. Pode ser que venha tornado. Vamos estar prontos aqui. Tornado, galera. Tomara que não venha tornado. Aí a gente só tem essa parte de instalação. Não é possível que venha um tornado justamente aqui. Sério que um tornado justamente aqui? Tá de brincadeira. Bem que não tá saindo esse Tegossauro. Vou liberar eles aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar. Um saiu ali, pelo menos. Mas quem sai... Tá quebrando tudo, galera. Vou liberar aqui os... Nossos Raptores. Tá, beleza. Nossa, quebrou aqui, galera. Perdemos já. Tá destruindo tudo. Sai, Raptor! Ó, um já tá saindo ali, pelo menos. Uh, caraca. Tá destruindo tudo! Tá destruindo tudo! Deixa eu ver como é que tá por cima aqui. Já perdemos aqui, mas eu posso arrumar depois. Não tem problema. Aqui tá os nossos Raptores saindo. O Tegossauro acabou de ser coelho pra lá. Tá, pelo menos aqui dois Raptores já saíram. Ok. Ih, vai destruir. Perdemos o laboratório já. Ah, pessoal. Tá, não tem problema. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou arrumar aqui, pessoal. Só esperar terminar a tempestade. Pronto, consegui arrumar aqui agora. Tudo certinho. Infelizmente, um dos nossos Galimimos acabou morrendo aqui. Um Seratossauro comeu ele. Então eu vou repor ele. Já que vocês não conseguiram ver, né? Por causa... Por causa que eu tava arrumando aqui. Então eu vou repor esse Galimimos. Eu vou repor. E também, agora que a gente tem os Velociraptors saindo aqui. Eu vou ter que nomeá-lo. Cadê a Blue? Essa aqui é a Blue? Isso aqui tem cara de Blue, ó, galera. É essa aqui mesmo. Vamos nomeá-la. Então, temos agora a Blue aí. Finalmente. Está aqui agora. E o nosso primeiro Stegossauro aqui... Não, esse aqui é o segundo. Cadê o primeiro Stegossauro? Vamos colocar o nome dele de... Espinhoso. Espinhoso. Pronto. Ele tá fugindo de medo... É, ele tá fugindo de medo aqui por causa do Dark. Tomara que os dois não lutem um contra o outro. Espero que não. Como é que tá a fome dele aqui? Tá... Mais que a metade. Eu acho que ele não vai caçar. Tomara que o... O Espinhoso saia e venha pro grupinho dele aqui. É que tem um Raptor aqui que tá... Procurando comida. Tá tranquilo por enquanto. Deixa eu clicar aqui e liberar agora o... O Galimimus. Eu espero que o Galimimus não morra. Não morra ali, né? Pro... Raptor que tá em volta. Tá, enquanto isso eu vou liberando agora esse Stegossauros. Mais Stegossauros. Vamos lá. Mudei a cor deles aqui já. Deixa eu ver. Tomara que esse Raptor... Ele tá com fome, o Raptor? Peraí, eu vou clicar nele. Ele tá no Mato, eu não consigo clicar nele. Opa, tem alguma coisa brigando. Ah, eu não acredito. O Espinhoso tá lutando contra o Ceratossauro. Primeira batalha que a gente tem agora, galera. Na nossa ilha. Ih, o Espinhoso e o Dark. Espero que o Dark saia. Eles não lutem mais. Ele vai ficar ferido e sair, provavelmente. Mas tomara que ele não volte. Vamos lá, vamos ver. Por isso que é meio difícil colocar um monte de Stegossauros. Vai acabar acontecendo isso. Vamos ver. 25 e 42. Tá, um gritou pro outro, agora eles vão sair. Perfeito. Isso, vai pra lá. Nossa, galera. Ó, um dinossauro não conseguiu aqui, ó. Não tem problema. Eu acho que eu não vou fazer 10. Eu vou fazer só esses 6 mesmo, Stegossauros. Não vai ficar complicado. Aqui ele acabou saindo. Perfeito. Tomara que eles não voltem pra lutar um com o outro. Ó, ele vazou. Mas tá ferido ali, o coitado. Aqui o nosso Espinhoso ficou no meio do mato. Tá escondido agora. Ok. Vamos ver como é que tá aqui. Mais um dinossauro morto. Aqui. Vamos vê-lo. Ele acabou de matar ali um galho e mimos. Sério que ele matou e já... E deixou quieto? Nem vai comer. Ih, galera. Esses Velociraptors aí tão sinistros. Pelo menos tá todos os Velociraptors aqui. Um ficou perdido pra lá. Vamos ver como é que tá os nossos... Principais aqui. Cadê o... O manequim, o pesco. O pesco tá aqui embaixo. Cadê o nosso galho e mimos? Qual que foi morto? Dois? Cadê nossa galinha gigante? Galinha gigante, onde você está? Caraca, ele desapareceu. Você não foi morto? Ai, não. Tá aqui nossa galinha gigante. Tá perto do Zuta, hein? Melhor você sair daqui. Só pra avisar, eu decidi não colocar os três Apex e sim dois, porque essa ilha não é tão grande assim, galera. Essa é a maior ilha, mas ela não é tão grande. Como vocês podem ver, ó. Então, pra comportar dois, eu acho que já tá de boa. Acho que até o limite. Se colocar três, vai ficar complicado de sobreviver. Eles vão ficar lutando com certeza toda hora. Agora tem um Ceratossauro aqui que tá andando de boa. Agora já tá se recuperando. Será que o nosso espinhoso tá se recuperando? Tá, eu acho que ele tava com 25. Ó, ele tá bem. Ele tá bem, galera. Pô, já dá pra liberar aqui. Vamos liberar mais Stegossauros. Pronto. Mais um Stegossauro sendo liberado aqui. E agora a gente vai fazer os Trikes. Vamos lá. Strikes, Trikes, Trikes. Colocar um. Vamos fazer só cinco por enquanto? Por enquanto. Nos próximos episódios a gente aumenta se vocês quiserem. Mas vamos criar cinco só. Aqui e aí um com uma cor bem diferente. Só pra ele ser meio que o líder. Aí ó. Pronto. Perfeito. Agora vai sair aqui os... Vai sair os cinco Trikes. E aqui já tá tudo de boa também. Já tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Vamos ver. Tá. Tem aqui um que tá com fome, né? Vamos ver o Ceratossauro. Já recuperou toda a vida dele. Ih, eu acho que ele vai lutar. Tomara que o Dark... O Dark é muito agressivo, galera. Não acham? O Dark quer ir pra cima toda hora. Ele tá correndo atrás ali do... Talvez ele pegue esse Galimimos aqui aleatório. Vamos ver. Ou será que ele vai lutar com o Stegão? Olha, ele tá indo atrás, galera. Ih, ele vai lutar. Ou não? Não, acho que não. Saiu. Opa, um dinossauro morto aqui. Mais um. Vamos ver. Aqui, ó. O Galimimos foi morto... Por... O Cerato. Já tá se alimentando. Ok, tá tranquilo. Nossa população de Galimimos até que tá ok. Temos aqui. A maioria tá aqui embaixo agora. O Pesco tá lá embaixo. O Pesco aqui, ó. Ai. Muito bom. Tá. Opa, tem uns brigando. Nossa, Ceratossauro, galera. Por isso que não dá pra botar mais Ceratossauros. Não é tão grande a ilha. Ele tá lutando aqui ainda. 81. E 39. Pode ter que ele mate um dos Stegos. Eu acho que não, talvez. O Stego tava com 100% de vida. E o Cerato tava com 81. Tomou rabada na cara. 23. Já dá pra liberar aqui. Vamos liberar os Strikes. Provavelmente eles não vão se matar. Acredito eu. Mas vamos olhar. Ó. Como eu falei. Eles não vão se matar. Até o Ceratossauro saiu já. Sabia. 40. E 24. Ó. Ele saiu pra lá. Não adianta. O Ceratossauro quer lutar contra os Stegos. Esse Dark é muito brabo, galera. Sério. É muito brabo. E saiu aqui o primeiro Trike. E eu vou colocar o nome dele de Mike. Porque o cara que pediu ali. O Trike. Ele pediu pra botar o nome dele Mike. Se eu não me engano. Vai Mike agora. Tá aqui ó. O nosso Mike. Que é o primeiro dinossauro. Pronto. Temos todos agora. Aqui está crescendo a nossa população de dinossauros. Tá bem grande. Os galimimos a maioria se encontra aqui embaixo. Mas tem uns aqui no meio. E outros perdidos lá em cima. Os raptores parece que tomaram aqui a parte norte da ilha. Tá tranquilo, galera. Tá massa. Tá massa. E temos aí então os nossos dinossauros saindo já. Aqui os Trikes. Estão se reunindo aqui. Tá vindo todos eles. Perfeito. Aqui está saindo mais um. E ok. Nossa população está aumentando. Eu acho que talvez eu vou fazer mais três galimimos. Porque a ideia mesmo. Lá que eu tinha falado no primeiro vídeo. Era aumentar a população dos galimimos mesmo. Deixar tipo uns 12. Então já vamos aumentar aqui ó. Já deixar criando. A gente não vai mais mexer nisso depois. Só botar mais esses três. Então ó. Já estão se espalhando nossos dinossauros aqui. Perfeito. E bom pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook. No Instagram tem o meu perfil pessoal. Que vocês podem seguir. E não se esqueça de deixar o seu like. Que isso aí ajuda muito. E eu vou saber que vocês querem mais. Tá bom. Não se esqueça também de deixar os dinossauros que vocês querem. Principalmente o nome deles aí. Das primeiras espécies aí de repente. Até esse. Se vocês quiserem modificar algum. Deixe aí nos comentários também. E lembrando que o próximo episódio agora. A gente vai ter os Apex. Tiranossauro. Espino. Ou Espino. E Giga. Ou Giga. E T-Rex. Deixe aí nos comentários. Ok. Os que tiverem mais like. Eu vou trazer aqui e mostrar no vídeo. Fui. Valeu.